Olá galera do nosso canal, tudo bem com vocês? Chegamos mais uma vez para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você é o nosso convidado especial. Você que ainda não é inscrito no canal e não faz parte desta família, te convido a chegar agora deixando a sua inscrição. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. E por gentileza deixe o seu like para ajudar o canal. O nosso canal aqui a gente faz todos os vídeos com muito carinho e amor para levar as informações até vocês. Não é fácil, mas estamos aqui empenhados para trazer o melhor conteúdo e levá-los até você, tudo bem? Olha só gente, vamos falar sobre o caso Lucilene. É sim, o caso de Lucilene aí que está difícil, complicado. O posicionamento das autoridades competentes é a respeito deste caso que infelizmente ainda não teve nenhuma conclusão. Então gente, postamos um vídeo aqui ontem falando sobre o filho da Lucy que vai sair isso e vai assumir o hotel. Isso foi uma informação dada por Márcia através de um vídeo. Então só é você ir aqui no nosso canal e assistir o vídeo anterior, tá? A este. Olha só, depois que a Márcia deu esta informação, o que foi que ocorreu, o que foi que aconteceu? Eu vou dizer a vocês aqui, depois deste vídeo gravado que a Márcia enviou, tá? Então eu vou dizer a vocês o que se procedeu depois disto. É, a Márcia volta novamente às redes sociais e deixa um baita de um textão lá falando sobre a Lucilene. Olha só o que ela escreveu. Eu não vou te esquecer nunca, Lucy, e rezo todos os dias para que eu possa te encontrar, minha querida irmã. Esta angústia está me acabando aos poucos, mas enquanto eu tiver força e coragem, não vou parar de te procurar, minha irmã. Você faria o mesmo por mim. Eu te conheço. Eu tenho toda a certeza do mundo, você não estava com depressão e nem estava louca e outra, você jamais iria deixar a família sofrer tanto assim. Olha a repercussão mundial e você vendo tudo, você faria isso com a família. Eu quero justiça por você, Lucilene Maria Ferrari. Então, gente, ela coloca uma foto, uma imagem, ela olhando para o céu e com certeza falando com Deus, perguntando, indagando o porquê de tudo isso. Mas, de fato, é um momento difícil para a família, para a Márcia e exige respeito. Tem muita gente chegando nas redes sociais e não tem caráter, não tem respeito ao próximo, porque realmente não está acontecendo com você. Mas, no dia que acontecer, você irá entender o quanto é doloroso passar por esse momento que a Márcia e a sua família estão enfrentando. Então, gente, em vez de falar besteira, ajudem a família, ajudem a compartilhar esse vídeo para propagar ele, para que ele chegue em mais pessoas. Assim, as autoridades começam a olhar com outros olhos para este caso, tá certo? Então, gente, as informações foram até aqui. Vim correndo trazer para vocês qualquer outra informação sobre este caso. A gente vem aqui, com certeza, falar algo a respeito para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.